Se eu me batizar, a coisa vai ficar ruim, vai ficar sério demais. Eu lembro, quando eu fui me batizar, alguém disse isso, você vai se batizar, você só tem 15 anos, hein? Oh, você vai ser crente de verdade agora. E essa palavra fez tão mal para mim, e da onde eu estava, até a igreja, eu pensei em voltar as oito vezes. Eu venho na minha mente assim, agora eu vou ser crente de verdade, eu vou ser crente de verdade. Crente de verdade, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode. Começou a ouvir tanto, não pode. Mas graças a Deus eu fui até o final, amém? Então, eu falo assim para o seu irmão, bênçãos e maldições procedem da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia, amado, ela diz, a própria palavra diz o seguinte, que a palavra é uma espada que corta tanto quanto entra e quando sai, ela corta para os dois lados. Então, nós vamos descobrir algumas coisas que nós, no geral aqui, temos vivido e atraído para a gente, ao invés de bênção, maldições. E aí nós vamos entender uma base do que é bênção e maldição, e vamos entrar em uma coisa chamada maldição hereditária, que são os espíritos familiares. Amém? Eu vou dar um livrinho para você, pega para mim lá, tem um livrinho ali chamado Exterminador do Futuro. Eu escrevi esse livro para te abençoar, você vai entender bastante. Está preparado? Então, vamos lá, fala assim ó, maldições e sentenças. Amado, você sabe que nós somos mestres em amaldiçoar os outros. Você e eu lançamos muitas coisas que são verdadeiras sentenças. Porque nós não entendemos o poder que nós temos nas nossas palavras. E a nossa vida, amado, é um canal de bênção ou de maldição. Então, muitas vezes nós estamos abençoando, e outras vezes nós estamos amaldiçoando. E Tiago fala que não pode ser assim. Da mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. De uma mesma fonte de água, não pode produzir uma água doce e uma água amarga. Mas, de vez em quando, saem umas coisas ruins da nossa boca. Olha para o seu irmão e fala assim. Você nunca percebeu, de vez em quando, saem umas coisas ruins de você? Amém ou não? Sai ou não sai? Paulo fala que nós temos um tesouro em vaso de barro. Ou seja, o tesouro é a palavra de Deus. O vaso sou eu, o vaso é você. Nós somos barro. Quem já bebeu água de filtro aqui? Tem filtro em casa? Ele filtra de barro? Quando a água vai terminando, ela vai... Um gosto do quê? De barro. Mas continua sendo? Água. Não é lama. É uma água com gosto de barro. Não é lama. Ou seja, sai a água, mas ela está levando um pouquinho do vaso. Não pode levar um pouquinho do vaso, senão fica com gosto de barro. Por isso, às vezes você fala para o marido assim. Mas você, lá na igreja, você é uma benção. Olha, vou falar para o apóstolo. Ei, irmão, o apóstolo não está lá, mas o apóstolo dos apóstolos está lá. O que eu estou tentando mostrar? Que nós, às vezes, cometemos algumas coisas e depois a gente mesmo fala assim, Poxa vida, por que eu falei aquilo? Aí cai a ficha, você entende assim, meu Deus, que sentença que eu lancei sobre meu filho, minha mulher, minhas coisas. O que é isso, Deus? Isso aí é barro, irmão. Você está aqui? Qual a grande notícia, pastor? Deus vai te perdoar, vai te limpar e cada vez menos barro vai sair de você. Vai chegar uma hora, nós vamos estar, Paulo fala, né? Agora a gente olha e vê como enigma no espelho. Mas vai chegar uma hora e nós vamos ver face a face. Ou seja, eu quero profetizar sobre a sua vida, amado. Vai chegar uma hora na tua vida cristã que você vai ser 100% ele. Vai acabar o barro. Quem está aqui? Então deixa eu dar esse livrinho aqui de presente para alguém. Vai falar sobre espíritos familiares. É o tema que eu vou trabalhar hoje. Espírito familiar é assim, vem de geração em geração. Vai só se repetindo na vida das pessoas. Pode ser na área financeira, uma família pobre, 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 de marré, marré, marré. Aí alguém da família começa a prosperar e de repente começa a afundar. Casamento. Todo mundo casa, separa. Na escola, ninguém consegue estudar. Miséria. Todo mundo uma vida miserável. Você está aqui? Doença. Todo mundo morre da mesma doença. Ah, pastor, saiu uma espinha no pé, era câncer, morreu. Todo mundo assim, já estou com um calinho ali. O que eu faço? Você está aqui? No alcoolismo. Todo mundo acaba morrendo de cirrose. Porque sempre está envolvido o mesmo espírito. Então esse livro vai ajudar você. Quem quer? Não, só quem realmente está precisando. Fala, pastor, o espírito familiar está me matando. Ó, pastor. Tem alguém? Tem coragem de falar isso? De reconhecer? Quem? Quem? Você aí, meu amiguinho. Você? Você levantou isso? Você? Vem cá, meu querido. Vem pegar esse livrinho aqui. De presente. Exterminador do futuro. Como você chama? Wilson. Ó, senhor Wilson. Seja bem-vindo, senhor Wilson. Aleluia. Que Deus livre você dos pimentinhas. Então vamos lá. Primeira coisa. Maldições e sentenças. Amém? Provérbios, capítulo 21. Amém? Amém? Deixa eu ler esse texto para você, para a gente fluir. Provérbios 18, 21. Quem tem? Está aí na tela? Ó. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então nós precisamos entender, amado, da onde vem bênção e maldição. E aí nesse texto está dizendo o seguinte, tem uma fonte de bênção e uma fonte de maldição. Porque está falando que a morte e a vida estão no poder da palavra. A língua no poder da palavra. E quem dominar isso aí, vai comer do seu fruto. Então eu posso lançar uma palavra de maldição, uma sentença, como eu posso lançar uma sentença de bênção. Você está aqui ou não? Vamos pegar um exemplo. Você pega o teu salário, aqueles míseros 27 mil. E aí você olha e fala assim, quer saber isso? E não vai dar para nada. Porque você olha para o valor que você recebeu. E olha para aquilo que você tem que pagar. A primeira sentença que vai sair é o que vai valer. Porque é mundo do Espírito. E você tem a palavra de Deus. O poder da vida e da morte está na palavra. Chacoalha o teu irmão e fala assim, ó. Presta atenção no que você vai falar sobre a tua vida a partir desse novo tempo. Quem está aqui? Então vamos pensar assim, amado. Satanás está esperando a minha palavra, a sua palavra. Você recebeu um salário e aí ele está esperando naquele mês o que você vai falar sobre o seu salário. Você vai para Jesus em João 6, a multidão está lá para comer, ele fala para o discípulo. E aí, como a gente vai alimentar esse povo? As pessoas, os discípulos falaram assim, olha, não dá para alimentar. Ainda que a gente tivesse muito dinheiro para comprar tudo de pão, não daria para comprar. E aí chegou outro e falou, tem um menino aqui com pãozinho e uns peixinhos. Peixinho, será que dá? E Jesus pegou o pãozinho e os peixinhos. Ele não falou assim, ah, isso aí não vai dar. Oh Deus, só cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas, fora as mulheres. Porque mulher come, irmão. Come ou não come? E fala. Pensa naquela reunião, Jesus, todo mundo sentado. E a mulherada falando, não, senta ali, não quero sentar aqui, porque aqui tem aranha, aqui não sei o que lá. Sentar no chão. Senta aqui, irmão. Jesus, ali, o diabo estava esperando uma posição, uma sentença. O discípulo deu uma sentença, 200 denários não daria para alimentar tanta gente. Não dá. Já tinha uma palavra de sentença dos discípulos. Não dá. E aí tinha a palavra de sentença de Jesus. Senhor, graças te dou. Pelos peixes e pelos pães. Irmão, se deu uma multiplicação. Só porque ele abençoou com uma sentença. Então, o poder da palavra é muito forte. E Satanás está esperando uma posição sua. Se você falar assim, Satanás, aprendi, e agora é o seguinte. Esses míseros cinco mil, vai dar para pagar os cinquenta. Ele tem que tirar o time dele de campo, tirar todas as barreiras, porque você já lançou a sentença. Agora, se o poder da palavra, da vida e da morte, está na palavra, quando você lança uma palavra dizendo assim, ó, esses cinquenta mil não vai dar para mim pagar o que eu tenho que pagar, Deus tem que tirar o time dele de campo, porque Satanás vai ter liberdade para atuar. Você liberou uma maldição. São sentenças, amado. Sentença que você lança para o seu casamento, sentença que você lança para o seu filho, sentença que você lança para a sua saúde, maldições, e nós lançamos a nossa boca para os nossos negócios. Você orou para o financiamento sair da casa própria, e agora você mesmo, todo mês, está dizendo com a sua boca, eu não vou conseguir pagar esse financiamento. Ah, já estou vendo o dia, eu vou vender isso. Nós estamos lançando com a nossa boca. Então, vamos mudar isso, vamos começar a dizer, eu vou pagar antes do tempo. Senhor, o Senhor está fazendo tanta coisa na minha história, que eu vou pagar isso antes do tempo. Do jeito que o Senhor está levando, a coisa vai ser tremenda. Irmão, você quer ver uma coisa que está na boca de todo mundo? Todo mundo fala assim, se melhorar... Então, você veio fazer o que na igreja? Pastor, eu quero que Deus... A coisa está boa, se melhorar, estraga. Então, não vai melhorar. Quando você fala isso, você fez. Você pôs o seu limite de crescimento, irmão. É até aí. E Deus não pode melhorar, senão vai estragar a tua vida, porque você lançou a sentença. Uau. Você está aqui? Então, fala para o seu irmão, fala assim, se melhorar, melhora. Porque vai melhorar, irmão. Ele está prometendo, é o culto da vitória, aí você vem para a vitória, mas fala assim, né? Se melhorar, se melhorar, estraga. Oh, Deus, se melhorar, estraga. E Deus fala, tá bom, filho. Não vai melhorar mais nada na tua vida. Fica aí. Sentença. Você está aqui, irmão? Sem contar as sentenças que nós lançamos. sobre nossos filhos, com tantas palavras. Menina, você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Você é isso, você é vagabundo, você é gay, você é... Você é são paulino, você é palmeirense. E começa, né? Vamos começar a profetizar coisa boa. Você é um corintiano abençoado. Brincadeira, né? Mas, onde estão entendendo o que eu estou falando? Ei, amado, você não tem noção do peso e as pessoas. Você tem, de repente, Deus vai te mostrar em cenas, enquanto eu estou falando. Mas não repita isso com os seus filhos. Porque muitos de nós aqui, porque nossos pais não tiveram tanta revelação como nós estamos tendo hoje, irmão. Nós estamos vivendo num tempo de muita revelação. Que os nossos pais, nas igrejas, eles viviam, eles não tinham essa revelação. Então, eles falavam coisas para nós, era terrível. E isso veio peso sobre a nossa vida. Sentenças. Então, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui, nós podemos mudar a sentença. Vamos começar a profetizar coisa boa. No lugar daquilo, você percebe, você recebeu uma palavra de maldição, ó. Você nunca vai ser uma mulher feliz na vida. De repente, sua mãe te falou isso. Porque você não fez o que ela iria, se você tivesse feito naquele dia. Ela ficou nervosa e falou, quer saber? Olha como você lavou essa louça. Você não lavou direito. Você nunca vai ter um homem na sua vida. Pronto, vem uma maldição. Por isso que eu estou te falando hoje, a tua vitória. Você está aqui? Quem está aqui? Maldições por ignorar a palavra de Deus. Ou seja, eu chamei de maldição dos crentes. Vou correr um pouquinho rápido. Você já entendeu essa sentença? Sim ou não? Ouvindo eu falar do que é sentença, quantos entenderam e já receberam uma sentença de maldição de alguém? Levanta a mão. De repente, seu pai, seu chefe, seu pastor, né? Sabe, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Se nós soubéssemos o poder que a gente tem na palavra, no que a gente fala, principalmente a gente é crente. Eliseu, Eliseu está na boa. Vem andando na rua. Eliseu tinha um problema na cabeça, tipo salvo assim, carequinho. Calvo. E aí saíram uns jovens e falaram para ele assim, Aê, careca! Lá vai o careca. Ele ficou muito bravo com isso. E aí quando ele ficou irado, ele falou assim, ó. Quando vocês virarem a esquina, vão sair alguns ursos da mata e vão matar vocês. E os caras foram embora. A Bíblia diz que, onde eles viraram a curva, amado, eles viraram. Saíram as ursos e mataram 40 jovens. Porque um homem de Deus deu uma palavra. Ô pastor, mas não dava para Deus não fazer isso? Não dava, amado, porque Deus deu para nós um poder nas nossas palavras. Então você tem que entender o seguinte, você vai comer daquilo que você falar. Então tudo que você está vivendo hoje, você já falou que ia acontecer isso na sua vida. Então se você mudar, e ser bênção, as bênçãos vão chegar. Elias foi outro, ó. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Morreu 50, cara. De uma vez. Mas Deus não mandou ele fazer isso. Deus não mandou eles, eu mandar os ursos matar ninguém. Ei, irmão. Por isso eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus. Ao ponto de quando a gente abrir a nossa boca, sair só a palavra de Deus. E quando você ficar irritado, nervoso, não fala, ora em línguas. Você fica bravo, vai lá, salva-se, cantar a malaba cheia da malaba cheia. Está só a bênção, porque quem ora em línguas fala em mistério com Deus. Aleluia. Por isso, a gente, você não reparou como a gente, como o diabo tenta deixar a gente irritado todo dia? Quantos ficaram irritados hoje? Com alguma coisa? Levanta a mão. Às vezes você fala para a pessoa a mesma coisa, né? Você fala em casa assim, ó. Meu, fecha essa gaveta. Mas eu já vou pegar de novo a coisa lá. Está bom, depois você abre de novo. Mas parece que o capeta amado, sabe, você vai se irritar com aquilo. Então, por onde a pessoa passa, ela vai deixando a gaveta aberta. Aleluia. Ela está me olhando? Ela está me olhando? Não é ela, eu estou falando. É ele. Está muito família essa igreja. Quando fica muito família assim, os podres aparecem de todo mundo. Mas, amados, Satanás, ele é muito bom no que ele faz. Porque ele sabe o poder que você tem. Ele quer uma palavra. Uma sentença. Você está aqui, não? A maldição dos clientes. Jeremias, 48. Olha para o seu irmão e fala assim, acorda aí, amado. Esse sono não é normal, é o capeta. Fala para ele. Liga os ventiladores aí. Repeteu, mas está frio. Está frio nada, amado. 48.10 Quem achou? Jeremias, 48.10 diz assim, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ei, você está aqui? Quem é crente aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Vai, bem alto. Não, levanta a mão direita, mais alto é a sua cabeça. Lá em cima, todo mundo, e fala glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se você é crente, você não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Porque está escrito o quê aí? Está escrito? Não, no três, vai. Um, dois, três. Todo mundo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor que fez a minha frente. Ou relaxadamente. Presta atenção, está escrito uma frasezinha, ó, maldito seja. Então, se você vem para o culto de uma maneira relaxada, amado, está nem aí, é, 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 parou de paraquedas na igreja, você é crente. Você já sabe o dia que tem culto na tua igreja, sim ou não? Sim. Ah, peguei de surpresa, pastor. Não, amado, você tem que se preparar. Os líderes da igreja não podem fazer de maneira relaxada. Porque senão você está aqui na igreja e está sendo amaldiçoado. Está cantando de maneira relaxada, está pregando de maneira relaxada. Tudo o que nós estamos fazendo, a obra do Senhor, obra do Senhor tem a ver com tudo o que a gente faz para Deus. e se eu fizer relaxadamente, e vai acontecer? Benção ou maldição? Maldição. Aí você fala, puxa, pastor, depois, o meu filho vem para a igreja, a minha vida se enrolou toda, eu estou todo enrolado. É lógico, irmão, você está fazendo de maneira relaxada, porque para Deus tem que ser o melhor. Ou não faz. Alô? Tem gente, irmão, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Tem gente, é fazer tudo na igreja. Ele quer ser diácono, quer ser adorador, quer ser intercessor, quer ser pastor, evangelista, mestre, profeta, vice-querubim, apóstolo. Ele quer ser tudo ao mesmo tempo. E quer dançar ainda. Eu também estou na dança. Irmão, não dá para fazer tudo. Mesmo porque, para Deus tem que ter qualidade. verdade. Então, ele não vai te mandar para o inferno, porque você poderia fazer um montão de coisa e não faz. Não. Ele vai olhar para você e vai falar, essa pessoa está fazendo só isso, mas com qualidade. Então, está escrito aí, maldito, aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Então, não faz mais. O que mais é maldição de crente? 17. Jeremias 17. Quem está aqui? 17, 5. Também é legal, tem muita crente, é maldiçoado por causa disso. Ó, assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. maldito o homem que confia no homem, e aparta o seu coração do Senhor, porque aí, quando eu começo a confiar no Bonerges, eu começo a me afastar de Deus. Deus está falando, maldito seja o homem que confia no homem, e afasta o seu coração de Deus. Porque se ele não fizer o que eu estou esperando, ele vai fazer, eu vou me decepcionar. Você está aqui, irmão? Mas está falando o seguinte, ó, maldito seja. Ei, você está confiando mais no homem do que em Deus? Só que você é crente. Eu não quero, e você saia daqui pensando e não ser mais crente, amém? Pelo contrário. Mas nós precisamos entender, amado, o que está escrito na Bíblia. que se você tirar o seu coração de Deus e confiar no homem, você vai atrair maldição para você e para a tua família. Quem está aqui? E essa aqui, ó, maldição financeira. Malaquias, apítulo 3. Quem está vivo, dá uma glória a Deus bem alto. Deus vai abençoar a tua vida nessa noite, irmão. Malaquias 3.10. 3.7, vamos pegar o 7. Vamos pegar o 6, ó. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que nós estamos vivos, irmão? Porque Ele não muda. Ele é misericordioso. O que Ele falou, Ele vai cumprir na nossa vida. O que Ele falou sobre a nossa vida, Ele vai fazer um trabalho de restauração na nossa vida, vai nos preparar a ponto de nós recebermos o que Ele falou que nós íamos receber. Versículo 7. Presta atenção, ó. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Então, olha para mim. Olha para mim. Vamos pensar assim. Vamos pensar que hoje, hoje, era o dia em que você recebeu o seu salário. Quanto é? Aleluia. Quanto é o dízimo? É a primícia. Tem que calcular, não é? Mas vamos pensar assim. Você recebeu e você não deu. Vamos pegar assim. Vamos mudar. Vou pôr eu recebi, está bom? Senão vocês têm uma cara de... Parece que eu estou acusando vocês de alguma coisa. Mas estou ensinando. Eu recebi aí o dinheiro e na hora de dar o dízimo, eu não dei. O que está escrito? Maldições, amado, vão vir sobre as minhas finanças. Faz um teste, amado. Fica um mês, dois meses sem dar o dízimo. Pode ficar. Você está ouvindo? Eu estou falando? Todo mundo aqui, a igreja não vai parar se você parar de dar dízimo, não. Se Deus pode fazer nascer das pedras filho Abraão, você acha que ele não pode fazer pedra virar dinheiro para a obra funcionar? Mas só para você saber. Eu vou fazer assim, eu não vou receber primícias esses dois meses, nem adianta trazer. Você vai ver, vai acontecer com você. Os fiéis que entendem, já experimentaram, são bestas, vão orar a noite inteira para Deus mudar isso no meu coração. É a mesma coisa, o apóstolo Géser chegar para mim e falar, Josué, não adianta dar seu dízimo, sua primícia para mim. Não vou receber. Irmão, eu já descobri como isso funciona para mim. Então, nós precisamos entender o seguinte, você não está fazendo isso por causa de um homem, você não está fazendo isso da igreja, você não está fazendo isso porque a igreja precisa, você está fazendo isso porque é um mandamento do Senhor, e se você não fizer, vem maldição. Eu não consigo entender como tem crente que não dá o dízimo, amado. Você está escrito e a nação toda é amaldiçoada. Tem gente, irmão, olha para mim, mira-me. Tem gente e não é crente, mas dá o dízimo. E é abençoado financeiramente e dá o dízimo. Por que ele está falando da nação toda? A nação toda deixou de fazer. Se você for no regime da Alemanha, você vai ver que todo mundo dá dízimo na igreja atólica. Vem descontado no Lolerite. E é assim, vamos pensar, a região A tem uma igreja atólica. Todos que trabalham ali na região A, desconta do salário e vai para aquela igreja. Na crise e a Europa está passando, qual país está mais firme? Alemanha, porque é uma nação que dá dízimo. Você está aqui, querido. Então, chacoalha o teu irmão e fala assim, a chave para acabar com a maldição nas tuas finanças é você ser fiel nos seus dízimos. Quando eu falo dízimos e ofertas, essa oferta aí são ofertas de primícia. E tem mais uma, cinco, que eu não ensinei ainda. Vocês já quase me bateram onde eu falei de primícia, imagina das outras cinco. Na verdade, amados, são sete. É o candelabro todo. Quando a gente fluir nessas dízimo e primícia e a oferta voluntária, nós estamos praticando três. Deus vai nos dar graça e nós vamos chegar nas outras quatro. Mas você tem que sair da maldição. Quem está aqui? Ó, maldições na área moral, amém? Vamos lá, Levíticos. Ô meu Deus, me ajuda, pai. Eles estão me olhando aquela cara, senhor. Aquela cara. Só o senhor pode me tirar dessa cova de Daniels. Quem está aqui? Eu estou te falando, te mostrando coisas e está gerando o quê? Maldição. Nós já somos crentes, nós viemos de um mundo e não éramos evangélicos, vamos entrar em bênção e maldição, você vai entender, mas eu queria mostrar para você a questão moral, querido. Porque muitos de nós praticamos muitos pecados e achamos e não vai acontecer nada. eu queria ler Levíticos para você entender, então presta bastante atenção, em nome de Jesus, porque senão você chega amaldiçoado e sai pior. Levíticos, capítulo 20, mas nessa noite você não vai sair pior, mesmo que você esteja ignorando tudo que eu estou falando, Deus vai ter misericórdia. Levíticos, capítulo 20, versículo 9, olha, interessante, irmão, quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto, ele amaldiçoa o seu pai e a sua mãe e o seu sangue será sobre ele. Você está entendendo o que eu estou falando, amado? Tem uma sentença aí, a pergunta é o seguinte, o diabo compreende essa palavra e ele vai fazer o que entre as famílias? Ele precisa de um direito legal, então sempre nas confusões de família, de repente um filho amaldiçoa o próprio pai e aí Satanás vem na palavra e diz, opa, tenho direito, porque tem uma sentença aqui. Qual sentença? Deixa eu só fazer uma pergunta para você, olha para mim, você reparou o nível, a idade das pessoas estão morrendo? Só jovem, irmão, será essa palavra não está se cumprindo? Agora, e você que é crente? Pastor, é mesmo, eu não morri ainda, porque Deus está tendo a maior misericórdia, seus pais estão orando por você. Versículo 10, se um homem cometer adultério com uma mulher, com a mulher de seu próximo, ambos, o adultério e a adultera certamente serão mortos. Vai trazer morte, adultério, irmão, traz morte. Olha para quem está do teu lado e fala assim, adultério traz morte, para, Você é tão bom, morreu. Morreu do quê? Morreu. Morreu, o carro passou em cima dele. Está escrito aqui? Você está aqui, irmão? Você já pensou se não fosse a misericórdia de Deus, irmão? E uma igreja orando na terra? O que seria dessa terra? Que mais? 11, o homem que se deitar com a mulher de seu pai, desobriu a nudez de seu pai, ambos certamente serão mortos e o seu sangue será sobre ele. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, está tendo sexo com quem? Hã? Com a mãe, com a madrasta. Nós estamos vivendo num mundo, amado, onde a moral acabou, não tem mais ética moral. Você está aqui? A Eliane tinha um programa e passava lá da mãe, e saía com a mãe para ver se ia ser um bom namorado para o filho, para a filha. Olha que louco. Você está lendo a mesma Bíblia aqui? O que mais? Versículo 12. Olha, se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos. Ih, agora ficou ruim, pastor. Você vai ser processado. Eu não, processa a Deus, ele escreveu. Está escrito aqui, irmão. Nós não temos um problema com as pessoas, nós temos um problema com esse espírito, e está levando as pessoas à morte espiritual e física. E não só homem com homem, mas Romanos fala também de mulheres ou mulheres, lesbianismo e homossexualismo. Alô? É pecado. Vai trazer maldição de morte, sentença de morte. Onde eu estou? se um homem despousar ao mesmo tempo uma mulher e a mãe dela é maldade, a ele e a ela queimarão com fogo. Morte. Se um homem se deitar com um animal, certamente será morto. Animal, sexo com animal. Você vai para o nordeste para você ver. Vai para o sertãozão por aí. Você vai ver só. Sem contar. Você está aqui, irmão? Isso é morte. Vai trazer maldição. O que mais? 16. Se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matará tanto a mulher como o animal. Coitado do animal, vai morrer. Pensa o cachorro, mas eu não fiz nada. Au, 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 au. E pudou lindo, pudou lindo, pudou lindo. E eu entrei nessa. Eu não sei de nada. Devia matar quem? Vai matar o animal também, porque quem mandou está lá. Onde? Onde mais? 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vira a nudez dela e ela vira a sua, é torpeza, serão eliminados. Amado, e está falando o filho do seu pai e o filho da sua mãe, porque era comum, não é? Vamos pensar assim, não é bem comum, mas vamos pensar assim, se juntou, conheceu, um era casado, tinha três filhos, outro também era casado, tinha três filhas, casaram. Se casou, os filhos não podem se juntar para ter filhos. Ah, não, vamos casar então. O filho não dá, porque virou toda uma família. Você está aqui? E tem gente, e casa um primo, primo de primeiro grau, parentes próximos, dá mó rolo isso aí. Olha para o seu irmão e fala assim, gente, eu não sabia dessas coisas não. Alô, quem está aqui? Olha quanta maldição, amado. Vocês estão ouvindo? Eu estou falando, aí no fundo, estão ouvindo? 18. Se um homem se deitar com uma mulher durante o período menstrual e desobrir a sua nudez, desobrir a nudez aqui é ter relação sexual, serão ambos eliminados do meio do seu povo por terem posto, desoberto a fonte do sangue. Vamos só pensar assim, pastor, e hoje? Hoje, amado, não é bom que você tenha relação sexual com a sua mulher quando ela está menstruada. Por quê? Porque isso é nojento. E isso é um desrespeito. Por quê? Porque esse período é o período que vai haver uma limpeza no sangue da mulher e vai haver uma renovação. Só que nesse tempo era tão forte, porque isso tinha a ver também com uma contaminação na santidade do arraial. se você for para clinicamente falando, não é bom. Você está aqui, amado? Eu tenho uns maridos, eu vou te falar, e tem umas mulheres também, não é só nós, não. Não é só nós, não. Onde mais? 19. Também não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai, pois é descobrir a nudez de seu parente próximo sobre ti, sobre si, levarão a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, descobrir a nudez de seu tio, seu pecado levarão sobre si e sem filhos morrerão. mas eu não consigo ter filho. Mas será que você não está fazendo sexo com o seu tio? Será que na sua história não tem uma maldição que veio porque você teve sexo com o seu tio? Com a sua sobrinha? Porque tem uma maldição, qual vai ser? Onde vai ser? É bom a gente começar a pensar, hoje é o dia de quebrar. E se isso estiver impedindo você de ter filho, vai ter uns oito, ô glória. Vai ser igual aquela lá e pôs a barriga de borracha. Quem está aqui? Versículo 21. Deus está falando com você? se um homem tomar a mulher de seu irmão é imundícia, obriu a nudez de seu irmão sem filhos, ficarão. Então, o irmão tem uma mulher bonita, viajou, aí você vai lá e a mulher do teu irmão ou marido da tua irmã tem uma sentença, vai ficar sem filhos. Parece, parece, eu estou falando, não acontece, mas acontece, irmão, muito. O que mais? Versículo 22. Guardai todos os meus estatutos e juízos e cumpri-os a fim de e a terra na qual vos introduzo para nela morar, não vos vomite. Ei, amado, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu espero, essa mensagem não ter se cansativa para você, para mim está sendo uma benção. Mas, você entende o seguinte, Deus está falando, Cláudio, se você não se converter nisso, ele está falando, se eu e você não pararmos e provocarmos a ira de Deus trazendo maldição na nossa vida, tudo que você tem ouvido de bênção, tudo que eu tenho ouvido falar que Deus está nos introduzindo numa grande bênção, numa grande terra, ele está falando assim, a terra vai vomitar você. Ou seja, toda essa unção de prosperidade vai jogar você para fora. então nós precisamos parar com isso irmão, essas maldições de sentença, maldição financeira, maldição por fazer a obra do Senhor relaxadamente, esses níveis de maldição tem que cair por terra hoje da nossa vida. Tem alguém vivo aqui? Dá um glória a Deus. onde eu estou? Não andeis nos costumes das nações e eu lanço fora de diante de vós, porque praticaram todas essas coisas, eu me aborreci delas. Olha, e Deus está falando? Deus está falando, olha, eu estou pedindo para vocês parar com isso, porque as nações que foram antes de vocês faziam isso e eu me aborreci delas e tirei elas fora da minha vida. E Deus está falando, olha, eu não quero tirar vocês da minha vida, eu quero que vocês tirem a maldição para que eu possa chegar. mas eu disse a vós, em herança possuireis a sua terra, eu vou-la darei para a possuir-des, terra que emana leite e mel, eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Irmão, nós somos separados, não, não, você não entendeu, fala para quem está do teu lado, fala assim, essa é a tinta da tua vitória. Fala assim, sabe por que você vai ter vitória? Fala assim, porque você foi separado por Deus. Irmão, nós somos diferentes, nós não somos iguais, há algo diferente em nós, há algo diferente nesse arraial, há algo diferente nesse ministério, há algo diferente, eu não estou dizendo que nós somos melhores e ninguém não, eu estou dizendo que nós somos diferentes, porque ele nos separou. Se prepara, querido, olha, eu estou falando para você prestar atenção no que eu estou falando, você não consegue obedecer isso, você vai ser abençoado. nós queremos que você seja abençoado, porque maldição já chega na tua vida, deixa Deus ser Deus na tua vida, em outras palavras, Deus está falando, deixa eu ser Deus na tua vida, não faz o que as outras nações já fizeram, onde eu estou? 25, portanto, fareis distinção entre os animais limpos e os imundos e entre as aves imundas e as limpas, não vos façais abomináveis por causa de animais, aves ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais apartei de vós como imundos, sereis para mim santos, porque eu sou, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para ser desmeus. Ei, amado, você não tem escolha, Deus está falando assim, vocês, não tem escolha, eu separei vocês dos povos para vocês serem meus. não, chacoalha, entra do teu lado e fala assim, você não tem escolha, você é dele. Presta atenção no 27 para a gente terminar. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro certamente serão mortos, serão apedrejados e o sangue cairá sobre as sobre as suas próprias cabeças. Ei, irmão, eu não sou contra a religião de ninguém, não, mas a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que a mediunidade e a feitiçaria não tem nada a ver com Deus. Porque senão ele não ia mandar matar todo mundo. Você está aqui, irmão? Agora, muitos de nós vivemos debaixo dessas práticas de maldição, quanto tempo você viveu no espiritismo, debaixo desse controle, da idolatria, da feitiçaria, isso tudo foi trazendo maldição sobre a sua vida. E Deus quer mudar isso na sua vida hoje. Você está aqui? Deus é mudar tudo isso, amado. E para isso nós temos que renunciar às maldições, os espíritos familiares. Então, todo espírito familiar na área de feitiçaria que veio de geração em geração na sua família, quer te laçar hoje. quer impedir a bênção de Deus na tua vida hoje. Todo espírito familiar na área de miséria, amado, quer te laçar hoje, para você não entrar nessa prosperidade. Todo espírito familiar que atuou numa vida de fracasso na vida conjugal, quer te amarrar hoje, porque você recebeu muitas sentenças. E o espírito familiar na tua casa é esse, ninguém casa. Ou os que casam acabam se separando. Todo espírito familiar de esterilidade, Deus quer acabar hoje, Ele não criou você para ser assim. E se Ele tem um propósito nisso, Ele vai tratar particularmente um cada um. Mas nós precisamos checar aqui nessa noite, já estamos falando de libertação, de quebra de maldição, nós precisamos checar o seguinte, onde eu estou atraindo maldição para a minha vida? Até, até onde é um problema de maldição? porque tem doenças e não são problemas de maldição, são genéticas. Você está aqui ou não? Não vai ficar, não vai, você está grávida, se você beber muito e fumar muito, seu bebê vai ter um problema. Se você estiver grávida, exposta a raio-x, seu bebê vai ter problema. Se tiver um descuido lá na hora do parto, pode ter um problema. Então, tem coisas que são maldições, são coisas espirituais, mas tem coisas que são genéticas, não tem a ver com maldição espiritual. Mas, nós estamos diante de um Deus e resolvem os dois problemas. Por isso, ele é soberano. Quem se lembra de domingo? Ele é soberano, irmão, ele não entra no jogo para perder. Mas, nós precisamos tomar uma posição nessa noite. Só que é assim, amado, quando a gente toma uma posição para mandar os demônios embora, permanecer firme em Jesus. E usar nossa boca só para benção. Quem está vivo aqui? Olha para o seu irmão e fala assim, você está pronto? Vamos fazer isso, então? Vamos fazer isso? Fique em pé no seu lugar no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Eu ia falar do caso de Davi, mas Deus não deixou entrar, não. a gente precisava ouvir mais sobre essa questão das maldições que os crentes estão trazendo para a própria vida. Você foi abençoado, irmão? Quem está vivo aqui? Então, fique em pé no seu lugar, vamos fazer uma oração, como nós fizemos na quinta passada, vamos fazer agora. os pastores por favor estejam andando aí, orando. Amém? Levanta as suas duas mãos no mais alto possível. As duas mãos, as duas mãos, na ponta do pé, dá uma esticada, vamos dar uma esticada primeiro. Isso, vai, vai, não, levanta as na ponta do pé, vai pegar o teto, para dar uma espreguiçada. Aleluia. Deus ama você, querido, Deus nos ama. Sabe, ele deixa o demônio endemoniado, é que você crê. Você crê e Deus está fazendo uma obra na sua vida. Deus está passando um pente fino, irmão, de libertação, de quebra de maldição. Quinta-feira passada, todas as maldições vieram sobre a tua vida e a minha vida pelos vínculos, nós ebramos pela intercessão e pela renúncia. E hoje, vai acontecer de novo. Hoje, nós vamos fazer a segunda oração de quebra de maldição. Nós vamos ebrar as maldições de sentenças, nós vamos ebrar as maldições de desobediência à palavra e as maldições hereditárias. Os espíritos familiares. Então, nós vamos orar repreendendo os espíritos familiares na área de temperamento e caráter. Muitas coisas. Alguns nomes nós vamos usar aqui. Depois, os espíritos familiares ligados a seitas e religiões. De repente, seu bisavô, tataravô, foi um pai de santo muito ferrenho, né? E tem essa herança espiritual maligna. Isso vai ser quebrado da tua história. Mas, não só da tua história, da história dos seus filhos também. Então, assim, você que já tem filho, a maldição não vai chegar neles. Você que não tem filho, a maldição não vai chegar nos seus filhos onde eles chegarem. Só vai chegar nos teus filhos aquilo e sair de você para eles. Você está aqui, irmão? Então, descansa. Deus vai fazer uma obra poderosa. Fecha teus olhos, levanta a sua mão direito e vamos fazer a oração. E você abre os seus olhos. Pastor, por que tem o olho fechado? Porque senão você vai se distrair, você vai ver outra coisa e aí você vai perder o raciocínio. Só os pastores vão estar orando. Amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. Abaixa a sua mão, abaixa a sua mão, vamos fazer diferente hoje. Abaixa a sua mão, fecha teus olhos, fica com seus olhos fechados. Não fique, olha para mim, perdão, olha para mim, deixa eu explicar à direita, não fique com a mão assim, amém? Não fique com a mão cruzada, não, normal, abaixa e fica assim. Se durante a oração, você sentir qualquer coisa, passar mal, ânsia de vômito, levanta bem alto a sua mão, alguém, e fica a mão levantada, um dos passadores vão orar por você, e você vai continuar orando, amém ou não amém? Beleza? Vamos lá? Fecha teus olhos, em nome de Jesus, repeta comigo essa oração.